Show! Pra variar, né, mano? Só pra variar um pouco, né, gente? Isso aqui é maravilhoso, olha só. Bota a vinheta, vocês estão de saudade da vinheta. Dá uma sensação de poder, tipo, bota a vinheta aí, tá ligado? Tipo o ratinho quando falava, sombra! Daí aparecia o sombra, assim, tá ligado? É, fecha a vinheta. Game Castigos, meus amigos, estamos aqui com a minha querida amiga Haru. Olá, pessoas! Quantas vezes já falaram pra você que isso é aquela coisa meio cute, assim, aquela coisa meio... Muitas vezes, cara. Por mais que eu não seja, não sei pra qual câmera que eu olho aqui, o negócio tá meio... Corta pra mim aqui, demorou. Eu olho pra Haru. Que termo foi esse que você usou aí? Cute, é tipo... Ah, que bonitinho, kawaii desse, olha que fofo. Isso, isso. Quantas vezes falam isso pra você por dia? Algumas vezes por dia. Mas assim, é um negócio meio doido, porque eu me considero zero fofa. Imagina! Só que, não sei, pessoas acham que eu sou fofa por algum motivo. Eu olho pra Haru, tipo, a energia dela, a vibe dela é aquela alegria, assim, ó, tá ligado? Não pode ser feliz mais, tem que ser, tem que ser chato, tem que ser... É, bad vibes. Bad vibes demais. É que a galera da NET faz jus a isso daí, né? A galera da NET fica no PC lá, tá ligado? Toda, tipo, jogando aquele... Acho que é só o Pantera. Não. Acho que é só o Pantera. Mr. Depressão. Será que sou eu? Só eu, só eu. Não sou eu, não. Só, velho. Tenho certeza que a galera também tem essa vibe ainda do Ragnarok lá, de ficar lá namorando no joguinho e tal. Olha, eu namorava no Ragnarok também. Você namorava no Ragnarok? Ai, 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 ai. E eu tô feliz hoje, entendeu? Tipo, não tô cortando os meus sustos ainda. Mas você jogava com charmenininha, né? Você jogava homem? Não, eu jogava de homem, eu jogava de paladino. Caraca, e você namorava no Ragnarok? Namorava no Ragnarok. Mas o cara sabia... Não, eu não me conhecia no porra nenhuma, só que eu... É, tipo, dos meus, ela jogava... Ela é mulher e joga de homem, eu jogava tíbia, eu criava a conta com o nome da minha irmã. Aí, se o cara quisesse realmente comprovar, eu adicionava na MSM da minha irmã pra trocar ideia. Ficou errado. Caraca. Olha isso, olha isso. Pico safado. Esse é o Game Shark da vida real, velho. Bom, meus amigos, o Game Castigo já é de praxe, né? A gente traz um convidado aí... Pra sofrer. A gente fala que é entrevista, né? É entrevista, vamos lá. Daí chega que fala que tem castigo. Bom, a gente não decidiu ainda o castigo final. Não, mas ó, o BTV Teste que a gente fez, quando o T-Stope Pantera foram lá no BTV, rendeu um último castigo bem bacana. Mostra aí. Olha... Eu não estou disposta a fazer tatuagens, ok? Mas a gente faz outras coisas meio doidas aí, tipo... Vai, castigo final, toma duas doses. Bora que vamos, vai. Vamos. Perguntas sobre Rainbow Six. Detalhe que você joga pra caramba a Rainbow Six, né? Eu não jogo pra caramba, eu só jogo. Assim, é isso. Então, muito provavelmente eu vou me fuder nesse game. Caralho, eu nem sabia que existia Rainbow Six aqui, né? Pra ver que o jogo tinha parado no Play 1. A única coisa de boco vai sair aqui vai ser esse peitinho muito show. Uma delícia, né? É, isso é legal. Eu achei... Nossa, essa ideia é fantástica, cara. Uma delícia. A melhor coisa que tem em gravar game castigo é mamar na teta aqui. A melhor parte é essa, galera. Vamos para a primeira pergunta. Detalhe que quem fez essa pauta foi o nosso querido amigo cientista maluco. O Thiago Stocco bota um trechinho dele aí, ó, da tela. Eu achei meio sem graça, já falo logo de cara mesmo. Foi esse infeliz que fez essa pauta e ele fez a pauta favorecendo ela, porque só tem quatro alternativas. Nossa, é... Tomara que eu não saiba aqui trincado de bêbado que nem eu saí com o game castigo do Shig. É que eu sou café com leite, sabe como é que é? Vamos fazer um game castigo de eu tomar café com leite, velho? Um copão, assim, ó, cheio. Para parafrateando no Serapia, que não é que me apaga, cara. Vamos lá. Rainbow Six é inspirado pelas atividades. Crimes civis, alternativa A. Alternativa B. Atividades antiterroristas do mundo. Alternativa C. Atentados. Ou alternativa D. Guerras. Tá na cara que ela vai ser... É, o B de atividades terroristas e etc de paz. Ó, vai se enferrar, Thiago. Olha só, ele foi legal mesmo. Vem, mano. Ó, velho. Acertei. Não, eu pensei que se eu fosse fazer, tipo, umas coisas assim, ah, em que mapa que tem uma bandeira dos Estados Unidos. Ah, tá, demorou. Quando eu falei pra ele, ó, capricha. Quantos anos o criador perdeu a imunidade, é engraçado? É. As perguntas do Thiago vai dar... Rainbow Six é um jogo sobre insetos, sobre... Mano, tá ligado? Nossa, vai. Que legal isso aqui. Não, não é legal, não. Você vai ver o cheiro disso aqui. É um dedo, né? Meu Deus do céu. Nossa, mano, o negócio é um álcool zulu, cara. Ó, saca só. Ah, por isso que tu fez as facinhas que ele ia fazer. A partir de hoje eu vou instituir uma nova regra aqui. As pautas, quando for ele que vai gravar, eu que vou fazer também, seu filho da mãe. Você vai ver só. Nossa, olha isso aqui. Nossa, isso aqui é muito tenso, mano. Dá uma cafungada. É se eu botar o negócio que sai o esmalte, fácil. Gente, isso aqui é um brinde aí, ó. Rainbow Six aí é um jogo sobre o quê que você colocou? Alternativa? Insetos. Insetos? O que que era? Era a guerra civil. Vida na aquário, insetos, é. Ótima alternativa. Vamos lá, começando. Nossa. Bota aquele trecho daquela música que a gente adora. É só não fumar depois que tá tudo certo. Nossa, olha o lábiozinho tremendo. Pera aí que deu twin. Chave. Chavão. Chavão. Tá parecendo aquela... Pô, mas esqueci o nome do personagem. Depois você fala, Tsunoco. Fica tranquilo. Vamos lá. Vamos para a segunda pergunta. Fica tranquilo. Temos todo o tempo do mundo. Vamos lá. Qual foi o time que conquistou... Ah, Thiago. Vai, ah. Não vai acertar essa. Não vai. Qual foi o time que conquistou o Brasileirão de Rainbow Six em 2016? Meu Deus do céu. Vou arrebentar a sua cara. Alternativa A, painel. Alternativa B. Painel. É o pain. Olha a pauta desse filho da... desse arrombado. Não. Olha a pauta desse arrombado. Já sabe que não é pain, né? Tá errada. Painel. Eu falei. Painel. Pior é que ele fala errado ainda, mano. Pô, você é arrombado, mano. Aí tem três gols, mano. Muito bom. Agora tem três alternativas para ela chutar. Porque painel certeza que não é. Galera, a alternativa E. Johnny, é painel que você vai escrever. Painel. Não, é painel. Painel. Alternativa B. E, N, T, Z. Alternativa C. Santos Dexterity. Ou a alternativa D. Vai tomar no seu cu. E, S, G. Mano, vai. É a Santos, né, mano? É a Santos não, J, N, T, Z. É a N, T, Z. Tá certo ou não? Vocês não falam! Errei. Demorou. Demorou, então. Bota aí. Nossa! Não, e eu... Não tem nada. Nossa, mano, isso aqui é muito ruim. É, não. É, não, Vicky. Vem aqui, não, demorou. Ó, tem a regra. Vem aqui, ó, só provar. Se falar muito, vai beber também. Pera aí, pera aí. Eu acho que foi o meu primeiro dia de trabalho. É, vai no dia. Pode vir, Vicky. É, não, vem cá. Eu acho que ele tem que beber. Você vai vir aqui. Pode vir. Tem que beber o cabaço. Tem que beber o cabaço. Tem que perder o cabaço. Tem que perder o cabaço. Galera, pra quem não tá ligado... Não, mas tem muito. Que muito? É o que eu bebi. Que divido com ela? Isso aqui é seu. Não, não, não. Galera, esse aqui é o ritual de inicialização do Luquinhas no canal Fatality. Pra quem não sabe, agora ele faz parte do canal. Ele vai cuidar de todas as nossas redes sociais. E postar várias coisas nessa page que você tá aparecendo agora na tela aqui pra você clicar lá e curtir também. Demorou, seu filha da mãe? E é no bico. É pra beber no tetinha. No bico. Não. Eu nem moro a mais. Mas é pra beber. No bico, você sentiu o gosto. Essa é a vibe, vai. Eu senti o gosto do biquinho. Mas você vai beber tudo. Se você não beber, eu vou aguentar. E esse mesmo de peitinho aí, hein? Você vai bater o nariz aqui, ó. Você vai bater. Bebe aqui. Bebe aqui. Bebe aqui, ó. Bebe no bico. Deixa cair. Vai, Luquinha. Vai. Finge que é coca. Isso. Chupa. Finge que é coca. Não gosto de coca. Ô, você fez a pior cagada do mundo, gente. Quando você for tomar, você não... Por quê? Porque vem tudo. Não sobe outra coisa, não sei engolir. Então deixa cair na boca. Quando você fala, acabou, vai ficar tudo aqui na boca, você... É melhor. Legal. Não faça como o Luquinhas, galera. Não puxe a cachaça. Não, o bom é que você me deu a dica, né? Se não... Haru... Nossa, mas é muito... É o dedinho, é o que não tem muito. Vai, Haru. Vai, Haru. Vai, Haru. Não puxa que nem eles, senão... Nossa, mano, isso aqui é muito fedido. Mano, ela sentiu o gosto. Ela regalou o olho, assim, ó. Tipo... Vem tudo mesmo, cara. Você puxou? Puxei. Eu queria só ver se era verdade. Nossa, agora tá subindo aquela azia, assim... Vamos ver, então. Eu não almoçei, hein? Você não almoçou? Não fudeu, não fudeu. Vai dar bom isso aí, viu? Vai dar ótimo. Hum! Vai dar perfeito. Faltou um pouquinho aí. Faltou um pouquinho. Deixa eu me concentrar. Eu tô com dó dela, velho. Eu pus pouquinho pra ela. Eu pus pouquinho, eu pus menos que o meio do Lucas. Pois nada, mano. O meio do Lucas era uma porrada, velho. Eu não lido. Ó, tá subindo calorzinho, velho. O do Lucas, eu botei dois dedos e falei, vai, Lucas, vai. Tá louco. Tá louco, ó. Tá maluco. Foi? Aí. Aí. Deu uma coradinha até, galera. Ó, saca só. Deu até uma coradinha. Ó, esse aqui, se a gente bota dois assim, tipo, vai dar legal a criança. Bota os feiros 18+, esse vídeo aí, galera. É nóis. Zueira, não bota, não. Porra. É só peitinho. Eu tô adorando o Gava Game que eu achei que tem bebida, porque eu já saio daqui, já sai no pito. Aí no carnaval, já sai pra pular. Carnaval demorou. Já sai pra pular. Inclusive, escola de samba, se alguém aqui assiste aqui, faz parte de alguma escola de samba, eu quero desfilar em São Paulo. Estou... Eu quero muito desfilar. Hashtag Pantera Rainha de Bateria. Eu quero desfilar em São Paulo. Pode desfilar em São Paulo. Se alguma escola me chamar, eu entro, velho. Eu sou um peladão só com um tapacete. Vamos lá. Opa. Ela viu, velho. Não, eu não vi não. Que ano que foi lançado o Rainbow Six Siege? 2015, 2012, 2014 ou 2013? 2015. As perguntas que ele faz, mano, elas perguntam assim, ó. Qual que é o nome da sua mãe? Qual o nome da sua mãe? Eu vou te dar as alternativas ainda. Se você errar, é porque você não quer acertar mesmo. Nossa, eu tô passando mal. Você tá no celular, mas não é eu, Gui. Tô indo pra segunda, ó. Ele tá com o batom, ó, que dó, né? Que eu teria que ficar com a boca roda. Olha a cara ali. Olha a satanidade, ó. Olha a satanidade. Vamos ver. Dois mil anos depois. Tá bom aí, mano? Tá tudo bem. Já tá lá, nada. Já tá lá, nada. Foi tudo, ó. Nossa! Nossa, tira. Cara, que doente, mano. Pera aí. Nossa, mãe. Nossa, mãe. Nossa, mãe. Eu prefiro tomar uma rajada de airsoft do que ficar bebendo pitu, velho. Eu também, mano. Se você tem uma airsoft, não, não manda pelo correio, vai dar merda. Não manda, não, velho. Nossa, dá muita merda, mano. Não manda, não, velho. Foda-se, vai. Mas se quiser vir trazer aqui na produtora, é nóis. É, aceita. Mas aceita. Quarta pergunta. Tá dois a um pra Haru. Vamos lá. Eu vou matar você, velho. É, deve ser fácil tomar que seja fácil. É, certeza que acertar. Ai, não. Qual o personagem do jogo é britânico? O Caveira... O Caveira, não. É a Caveira. O Caveira. Tá certo. É a Caveira. Gente, vocês não têm noção, o Johnny trabalha pra caralho, porque editar isso aqui, nós bêbados, é pior bosta. Porque nós erra tudo. Não, e além de errar tudo, aí vem aquela história... Me põe lá na frente de um Fusca caindo nas cataratas do Niágara e a galera do pica-pau fazendo... Você não viu o dinheiro que eu falei pra ele colocar aí, dando um Shorty Hugen assim, o Fusca do V. Shorty Hugen. Dando um Shorty Hugen. Pô, eu tô bebaço, não tô zoando não, vamos lá. Qual o personagem do jogo? Ele é lá da Europa, britânico, vai. É um país da Europa. Agora que eu vi que tem essa câmera, vou apontar pra essa câmera aqui, ó. Corta pra cá, corta pra cá, corta pra cá. Corta. Para de fuder o jogo. Mais uma vez. Vai, Johnny, trabalha, é nóis. Mano, eu não sei se você tá realmente bem, e aí meu doce bagulho foi tipo muito rápido, assim. É rápido, é rápido. Em mim é rápido. Passa o dedo. Mas por que você tá me dando o braço assim? Olha aí. Passa a mão. É, é seu braço. Eu tô... Mano, eu tô... Vocês não tem noção, eu tô muito louco. Vai. Fechei. Fechei, caralho. Haru, tá muito foda. Qual o personagem britânico? Vamos lá. Caveira, Sledge, Ash ou Tweet? Eu acho que não é nem a Ash, nem a Tweet. Eu vou chutar no Sledge, mas vamos aí. E aí, errei? Acertei. Ele tá puto, então... Se você não demorou, já era. Já era. É que nem eu gravando a outra certeza, que é essa. Sempre quando chega no 2 a 1... Já tá o 2 a 1 ou tá 3? 3 a 1 agora. Sempre quando chega no 3 a 1, vocês vão... A minha animação vai pra zero. Pedro, saiu 5 minutos, voltou, o Pantera já tá mais louco que a The Bay Area. A The Bay Area. Tá mais louco que o DJ Clayton Rafa. Vamos ver se é DJ. Vamos... Vamos debochar geral. Tá foda. Tá foda. Vai. É tipo... Morto, assim, olhando. Aí, ó, deve suar. Deve suar e reanima, mano. Tá foda. Nossa senhora. Tá rolando a dozinha aqui, só. E você não vai beber doz ainda, porque... Galera, tá 3 a 1 pra Haru. Eu já tomei no rabo. Por quê? Porque ela já ganhou. Mas a minha esperança ainda é que ela tome uma cachaça. E pra você que buchita e acha que é fingimento, eu vou trazer a sua mãe aqui pra beber comigo, velho. Game Cacinho com a sua mãe. Com a sua mãe. Com a sua mãe. Mamãe gamer. Mãe do hater contra o Pantera. E vou pôr cachaça. E vou pôr pergunta de matemática. Que faz 30 anos que ela não vai na escola, ela não vai saber fazer ser um idiota. Vai. Qual a classe que usa drone? Alternativa A, Mítico Jovem. Alternativa B, Afren. Alternativa C, Castanhari. Ou alternativa D, Lucas Inutilismo. O que que tá acontecendo, velho? Que porra de perigo dessa aí, mano? Mano, é só você viajar, vai olhar isso com nós, né? Tamo junto, vai. Qual a classe que usa drone? Alternativas corretas. Porque eu falei alternativas burras. É a... Como é que fala isso aqui? Vai. G, I, G, N. Alternativa B, FB e SWAT. Alternativa B, SAS. Ou alternativa D, ESPETNAS. E não esperem que eu tenha uma boa disseminação das palavras, porque eu tô muito louco. Então, mas é por time. Tipo, dependendo se você tá defendendo ou atacando, todos os são drone. Todos? Eu pensei que era por classe. Não. Porque eu acho que o Tistuco tem que beber por essa pergunta de verdade. Não, mas... Eu não vou beber as iguais, não. Não, pensa só. Quando você vai atacar, você precisa, sei lá, tirar o refém do bagulho. Você precisa saber onde ele tá. Eu pensei que era tipo... Aí vai todo mundo de drone. Minha querida, você é do mundo dos games, concorda? Eu acredito que a vida é um jogo. E se a vida é um jogo, nesse momento, quem fez essa maldita pergunta bosta deveria apagar. Perdeu. Então, eu convido o meu amigo Thiago Estoco, vulgo, cientista maluco e idiota lá do vídeo lá demais, a sentar aqui e tomar essa belíssima dose de pitú. Garçom! Porque ele com nuquinha, porque na mão. Vai tomar no cu. Porque eu não mereço ficar bebendo por pauta bosta e por pergunta ruim. Já foi. Vai, né? Legal ver o amigo se foder por pergunta bosta, vai. Eu também tenho medo de tetinha, ó. Queria embebedar a Haru hoje, não deu certo. Gostoso, né? Tomei três já. Vou tomar mais duas. Já tomei dois, vou tomar mais três pra renovar, ó. Sabe o que eu perco de tudo? Você que tá vendo esse vídeo agora aqui, ó. A gente gravou um responde depois. Vamos jogar beijo na fogueira. Nossa, tô muito bêbado. Vou ter que tomar dois ainda. É isso. Ó, não, você tá pondo muito aí, hein? Tô pondo dois shots. É. Meu Deus do céu. Oi, esqueça dois shots. Ó, primeira de tudo. Esse aqui, na verdade, Johnny. Pra quem não sabe, o Johnny tá aqui atrás, né? Isso aqui é meu ánimo pra chegar chapadão na casa dos tocos, hein? Não precisa de pulso. Deus o livre. Ó o estado que vai chegar. Vamos por partes. Meu Deus do céu, vai cheio do caralho isso aqui. A gente precisa de um urgente mais soft, velho. Eu prefiro tomar tiro no olho do que tomar isso aqui. Tem muita cachaça aí. Ô, bestão! Tá certinho, hein? Eu juro que foi sem querer. Nossa. A calça dele tá mais molhada que a minha. Caralho, mano. Tô muito bêbado, na moral. Nossa, só um gole, vai. Ó, porra, tem pra cá. Oxi. Ó o canal. Se não bater, dá escada de like por causa de tá bebaço aqui, vai se fudendo. 10k de like. Ó, isso aí vale, isso aí vale e fácil, 10k de like. Vai, Pantera. Isso aqui não é game carinho, não, mano. Game carinho. Dá um chute ao chute. E aí? Como é que foi? Ah! Ai, eu fiz também, eu reclamei e fiz a mesma bosta. Ainda tem aqui, ó. Vai, Pantera. Não tenho condição. Não tô aguentando mais um A, sério. Tô chapa. Se vocês acham que... Calma, tem muito, você tá louco. Eu tô bebendo, tô bebendo. Vai, Pantera, porra. Pô, game castigo. Vai, vai. Você tá maluco, mano. É, jura? Você tem que ficar agachado assim. Vai. Casei. Casei nada, puta. Errei. 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 Tudo errado. Aí, ó. Brinquinhas mostrando certeza. Bem-vindo ao canal Fatalic. Aê! Que que tudo sai do isso? Que que é isso? Amor. Amoril. Aê! Ó, tá muito louco, ó. Muito bem, Pantera. Não está em condições de fazer esse encerramento. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos. Dar o seu like. E é isso aí. Comenta aqui embaixo para quem você quer ver aqui no Game Castigo também. Compartilha para todos. Isso aí dá seu like. Muito amorzinho. É nóis. Demorou. Vai no meu canal também. Meu canal é show. Tem várias coisas demais. É isso aí. A gente já tá meio zuleta, mas é. Tchau. Tchau.